Glória a Deus, irmãos queridos, a paz do Senhor, queira por bondade abrir a sua Bíblia, no primeiro livro, livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo de número 13, você que tem um exemplar da Bíblia, vá comigo ao capítulo de número 13. Deus é bom. Capítulo 13, verso 1 a 6, subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele, Ló. E ia Abrão muito rico, em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que Dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, e vacas, e tendas, e não tinha capacidade a terra, para poderem habitarem juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Deixe a Bíblia aberta aí, vamos pensar algumas coisas, rapidamente, como introdução. Nós observamos a saída de Abrão, do Egito, assunto tratado na terça-feira passada. Quando Abrão retorna, ao subir, ele volta ao lugar do princípio, como se estivesse dizendo, vou recomeçar. No lugar do princípio, Abrão edifica ali um altar ao Senhor. Neste altar, Abrão invoca o nome do Senhor. Nós falamos a terça-feira passada, que esta palavra invocar, ela implica três coisas. Primeiro, prestar um culto público a Deus. Segundo, com ações de graça. Terceiro, com intercessão. Cada vez que Abraão invocava o nome do Senhor, ele estava cultuando, agradecendo e intercedendo. Diga tudo isto, porque ele tinha altar. Agora observe que, quem está indo com ele, é o seu sobrinho, por nome Ló. Ló era filho de Arã, o irmão de Abrão. Arã faleceu, e Ló passou a caminhar com Abrão. De maneira que, no capítulo 12, no verso 1, 2 e 3, que é o momento em que Deus chama Abrão, e faz sobre ele sete promessas, e o abençoa, Abrão é o crente que tem a bênção de Deus. Quando você tem um crente que tem a bênção de Deus, você tem que ter juízo. Porque se ele tem a bênção, você tem que encostar nele. Você precisa estar lado a lado com ele. Porque a bênção de Deus na vida dele ou dela, vai te atingir. Vai te atingir. Lembrando que Deus não abençoou coisas. Deus abençoou o homem, Deus abençoou a mulher. Gênesis 1, verso 27, verso 28. Criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Verso 28. E Deus os abençoou. No 27, macho e fêmea os criou. Na abertura do 28, e Deus os abençoou. Repitam após mim, a bênção de Deus. Não está nas coisas. A bênção de Deus está em mim. De maneira que tudo quanto eu tenho, está abençoado. Mas não por causa das coisas. Porque a bênção de Deus está em mim. Você está assentado ao lado de um crente abençoado. Não, desse jeito não está abençoado. Vou tentar de novo. Você está assentado ao lado de um crente abençoado. Vamos melhorar. Você está assentado ao lado de um crente que tem a bênção de Deus. Diga para alguém ao seu lado, não te perco de vista. Andar com pessoas que têm a bênção, é ser abençoado também. Algumas pessoas não entendem isso. E acabam perdendo a bênção. Ló está caminhando lado a lado com Abrão, seu tio. Como a bênção de Deus está em Abrão, atinge Ló. Então Ló, por tabela, está sendo abençoado. Surge um obreiro. O nome dele é Ló. Um obreiro que não tinha altar. Enquanto o tio, o Abraão, volta ao lugar do princípio e edifica o altar, presta culto, agradece e intercede. O sobrinho anda com o tio, mas não tem altar. E quando o obreiro não tem altar, acontecem algumas coisas. Como, por exemplo, ele não consegue agradecer a Deus. Obreiro sem altar, não cultua, não agradece, não intercede. É obreiro, mas não cultua. É obreiro, mas não agradece. É obreiro, mas não intercede. É Ló, obreiro, sem o altar. Estamos antes da lei. A lei ainda não foi vigorada. Será vigorada em Moisés. Também não temos aqui, até o momento, em Gênesis 13, um sacerdote. Então, o período é patriarcal. Sobre a vida de Abraão, está a bênção de Deus. Mas como Abraão tem altar, ele sabe que ele tem que dizimar. Numa cultura como a dele, ele poderia dizimar em três áreas. Ponto um, na vida de um sacerdote. Mas ainda não tem. Ponto dois, na vida de uma viúva. Altura do contexto, não tem. Ponto três, na vida de um órfão. Opa, esse tem. Tudo que Abraão, ou Abraão, recebeu de Deus, ele dizimou em Ló. Pode observar comigo, que no capítulo 13, no verso 2, fala da riqueza de Abraão. E ia Abraão muito rico, em gado, em prata e em ouro. Agora, quando você lê o verso 5, E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. O de Ló arrumou isso? Abraão dizimou na vida de Ló. Isso vai se tornar lei, quando a lei for sancionada. No livro da lei do Senhor, Deuteronômio 14, 29. Mas até então, não tem sacerdote, não tem uma viúva, mas tem um órfão. Abraão era fiel. Tinha altar. Quem tem altar, cultua, agradece e intercede. Canalizou os dízimos na vida de Ló. Mas vou ler de novo, porque o verso 5 diz que Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. No verso 6, diz que a fazenda era muita. A gente pergunta, Ô Ló, cadê o altar? Tem rebanhos, mas não tem altar. Tem vacas, mas não tem altar. Tem tendas, mas não tem altar. Tem fazenda, mas não tem altar. Se ele não tem altar, então ele não cultua. Se ele não tem altar, então ele não agradece. Se ele não tem altar, então ele não intercede. Em outras palavras, Abraão dizima nele, mas ele não dizime ninguém. Abraão dizima nele, mas ele nem agradece. Nem apresenta a Deus o que recebeu. Porque ele não tem altar. Na Bíblia nós temos dois rios importantíssimos. Aliás, um rio e um mar. Temos um rio Jordão e um mar morto. Observe que o rio Jordão, a sua nascente se dá aos pés do Monte Hermon. No período do desgelo, toda aquela camada que encobre o Monte Hermon, vai se desfazendo e ao pé do monte abre-se quatro braços, aonde se dá a origem da nascente do rio Jordão. O Jordão deságua nos demais rios, como Genezaré, inclusive no próprio mar morto. Porque o Jordão recebe do irmão, mas não guarda. O Jordão recebe do irmão, mas não retém. O Jordão recebe do irmão, mas não só nega. O Jordão recebe do irmão e compartilha. O Jordão recebe do irmão e distribui. Por isso que é Jordão, por onde passa traz vida. O mar morto é morto por duas razões. Primeiro, a quantidade de sal. De 25 a 28% de salinidade. E a segunda razão é porque só recebe e nunca dá. Sem provocar o vizinho, mas provocando. Pergunta para ele ou para ela. Se ele é Jordão ou mar morto. Obreiro Abraão é rio Jordão. Recebe do alto, mas compartilha. Obreiro Ló não tem altar. É mar morto. Só recebe e nunca dá. Então, o Ló, por não ter altar, não devolve dízimo. Só recebe, mas não dá. Quer ganhar, mas não quer devolver. Isso não vai acabar bem. Já estou avisando. Isso não vai acabar bem. Ponto 1. Quando eu não tenho um altar, eu não devolvo aquilo que não me pertence. Eu sou ingrato porque eu não tenho o altar. Então, o obreiro sem altar não devolve aquilo que não lhe pertence. Ponto 2. Quando eu não tenho um altar, eu crio contendas. Eu sou brigão. Vivo arrumando confusão. Capítulo 13, verso 7. Gênesis 13, 7. E houve contenda. Entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Quando eu não tenho o altar, eu dou lugar. A carne. O brigo. Me estresso. Chamo, inclusive, para o braço. Desafio. Aponto o dedo. Faço o biquinho. Balanço os ombros. Dormo o chocho. A testa fica franzida. Fico nervoso. Contendeiro de primeira. Isso não é bom para um obreiro. Porque um obreiro assim é um obreiro de poucos amigos. É o tipo do obreiro que quando ele vira a rua. Aonde está localizada a igreja. E a gente vê ele vindo de longe. A gente já começa a orar. Ao contrário da gente dizer. Lá vem a bênção. Misericórdia. O assunto vem vindo ali. Você não foi chamado para isto. Você não foi chamado para ser um obreiro contendeiro. Caçador de confusão. Criando briga na igreja. Não está satisfeito, filho? Faz malinha, faz. Caça rumo, caça. Vá para um lugar bem longe. Mas não fique caçando confusão na igreja. Ou criando isso. Porque isso não vai acabar bem. Boa noite. Vocês vieram? Estamos apenas esquentando. Quando eu não tenho altar, não devolvo. Quando eu não tenho altar, crio contenda. E isso é feio para um obreiro. Não é legal. Terceiro. Quando eu não tenho altar, eu crio uma divisão. Já que eu não devolvo e crio contenda, vou repartir o grupo. Vou dividir o rebanho. Na divisão, ele está decidido a deixar quem tem a benção. No caso, o Abrão. Só que ele não tem altar. Quando ele não tem altar, ele não tem discernimento em quem está a benção. Ele acha que o que ele tem é o suficiente. Mas sem altar, vai acabar. E quem tem a benção é Abrão. Tem muita gente querendo seguir carreira solo. Só que no ministério não tem carreira solo. Leia a sua Bíblia e você vai ver. Posso citar só um texto. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Está no plural. Profetas. Está no plural. Evangelistas. Está no plural. Pastores. Está no plural. Mestres. Está no plural. Na escolha dos primeiros diáconos. Ato 6, verso 3. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete. Não foi um. Sete varões. Carreira solo no ministério. Não vai dar certo. Está se afastando de quem tem a benção. Isso não vai terminar bem. Quando cria a divisão. Abraão. Não tem mais clima para estar juntos. Aí quem se levanta para dar iniciativa é Abraão. Por que que Abraão se levantou? Porque Abraão tem altar. Se tem altar, tem discernimento. Abraão já discerniu. Ele quer tomar uma decisão. Eu vou dar a ele o direito de escolha. O direito não era dele. O direito é de Abraão. Deus chamou Abraão. Deus abençoou Abraão. Quem é fiel é Abraão. Quem tem altar é Abraão. Quem de cima é Abraão. A benção está em Abraão. Mas quando Abraão percebeu. Ele disse. Escolhe. Se for para a direita, vou para a esquerda. Se for para a esquerda, vou para a direita. Eu renuncio o meu direito. E dou a você. Por que? Porque eu tenho altar. Quando você tem altar. Você é espiritual. E quando você é espiritual. Você não tem razão. Você lhe renuncia. E deixa o carnal andar. Vai, vai andar. É ruim a gente falar isso. Mas infelizmente alguns obreiros acham. Porque eles tem alguns gadinhos. Alguns rebanhozinhos. Algumas tendinhas. Já pode andar sozinho. Hã? Tem uma foto aqui. Um banner ali. Uma agenda lá. Já acha que pode voar. Tem rebanho, gado e tenda. Mas não tem altar. Oh glória. Aleluia. Agora é a hora do glória a Deus. Do remi fly. A hora dos mantos. Vocês estão sentindo alguma coisa? Eu também estou. Que vocês estão já com raiva do pregador. Isso se chama amor. Então cuidado. Porque quando você sai de perto. De quem tem a bênção. Você acha que está com muita coisa. Então a sua visão qual que é? Eu vou para as campinas do Jordão. Porque na verdade. As campinas do Jordão. Aos meus olhos. É como se fosse o jardim do Éden. Muito bem regado pelo Nilo. É para lá que eu vou. Distanciamento de quem tem a bênção. Eliseu. Era muito inteligente. Segundo o livro da história dos reis. Capítulo 2. Verso 1 a 11. Último dia de Elias na terra. Antes de ser assunto aos céus. Passou por quatro lugares. Jugal. Betel. Jericó. E Jordão. Em cada lugar que ele foi. Ele disse a Eliseu. Fica aqui. Porque eu vou. A Betel. E Eliseu disse. É ruim. Fico não. Se tu estás indo. Eu vou também. A turma de Betel. Chegou para Eliseu. E disse. O Senhor vai tirar Elias. Sobre a sua cabeça. Eliseu disse. Cala a boca. Fica quieto. Essa mensagem aí. Eu já sei. Quero coisa nova. Repetida. Eu não quero. Já sei desse conteúdo aí. Eu estou de olho na minha bênção. Não tira de mim o foco. Eliseu. Fica aqui. Em Betel. Que eu vou a Jericó. É ruim. Estou indo. Rapaz. Mas você é desobediente. É o único desobediente. Na Bíblia. Que desobedeceu. E foi abençoado. Porque a desobediência dele. Ele tinha a prova de fidelidade. Elias está provando ele. Para ver se ele vai até o fim. Ou se vai renunciar no final. Ele disse. Eu não posso te deixar. A minha bênção está com você. Se eu te deixar. Eu perco a bênção. Bora para Jericó. De Jericó para o Jordão. Bora para o Jordão. Atravessa o Jordão. Bora atravessar. Não te deixo. Não te largo. O que você quer que eu te faça? Quero sentir e ter duas vezes que você tem. Porque desde o dia que eu passei a te seguir. Tem doze anos que eu vejo Deus te usar. Mas nunca me usou. Agora que é a minha vez. Eu quero é duas vezes aquilo que está sobre você. Poção dobrada do Espírito do Senhor. Que está sobre a sua vida. Eliseu recebeu. Porque não abandonou. Tem muita gente abandonando. E achando que tem tudo. Só porque tem gados, ovelhas e tendas. Mas não tem altar. Está achando que vai crescer. Que vai avançar. Mas não quer estar debaixo da bênção daquele que tem o altar. Se fugir debaixo da bênção. Vai peregrinar de um lado para o outro. Vai para as campinas do Jordão. E vai terminar morando lá em Sodoma e Gomorra. Achando que tem tudo. Aconteceu uma guerra. Capítulo 14. Guerra de quatro reis contra cinco reis. E nesta guerra. O Ló foi levado cativo. E tudo que Ló tinha. Também foi levado cativo. O Ló ficou sem nada. Quando Abraão soube. Levantou 318 homens capazes. Foi ao campo de batalha. Venceu. E rescatou tudo. Inclusive o Ló. E a fazenda do Ló. Toda a riqueza do Ló. Quando ele regressa. O Abraão não devolve para Ló o que Ló tinha. Porque o Ló recebeu. Mas não tinha altar. O Ló recebeu. Mas não agradeceu. Se não recebe. Se você recebe e não agradece. Perde. Voltou tudo para a mão de Abraão. Quando voltou para a mão de Abraão. Abraão disse. Ló já era. Era para ser para você. Mas olha quem está vindo ali. Melquisedeque. Rei de Salém. Sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque saiu ao encontro. E Abraão compõe o envio. E o abençoou. E Abraão imediatamente depositou o dismo nos pés dele. Agora tudo que é de Ló é teu. E o Ló ficou. Chupando o dedo. Quando nós não temos altar. Nós perdemos tudo. Então um obreiro que não tem altar. Não cutua. Não agradece. Não intercede. Não devolve aquilo que pertence a Deus. Vive em confusão. Cria divisão. Segue carreira solo. E perde tudo o que tinha. Isso não vai terminar bem. Quer ver como o Ló vai terminar? Capítulo 19. Vocês estão aqui? No capítulo 19. No verso 26. A mulher de Ló já olhou para trás. No verso 27. Abraão levantou-se de madrugada. Foi ao mesmo lugar da oração. Para continuar intercedendo. Porque ele olhou para Sodoma e Gomorra. Para toda a terra da Campina. E viu que a fumaça já subia. No verso 29. Diz que o Senhor. Começou a destruir. A cidade. Deus se lembrou de Abraão. Tirou o Ló. Do meio da destruição. Derribando aquelas cidades. Verso 30. Diz que o Ló subiu. De zoar e habitou no monte. Mas. Habitar no monte. Para quem não tem altar. Não combina. Porque quem não gosta de orar no altar. Vai orar no monte. Boa noite. Boa noite. Aleluia. Aleluia. O anjo. Quando tirou o Ló de Sodoma e Gomorra. Disse para ele. Sobe para o monte. Sabe o que o Ló falou para ele? Não. O que? Não sou do monte. Está certo. Não tem altar. Quem não tem altar. Não é do monte. E se tentar ir para o monte. Sem altar. Faz besteira no monte. Está na Bíblia. O Ló. Quando foi ao monte. Pela última vez. Dormiu com duas mulheres. Que são as suas duas filhas. Profanou o monte. Não tem altar. Aleluia. Glória. O lugar que deveria ser o lugar de encontro. De santificação. De vida com Deus. Para alguns obreiros. Tem servido de lugar de encontro. De relacionamento. De adultério. De pecado. Porque não tem altar. Isso não vai terminar bem. E o verso 30. Subiu o Ló de Zoar. E habitou no monte. Suas duas filhas com ele. Porque tinha que habitar. Temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna. Ele e as suas duas filhas. Onde ele terminou? O cara que começou. Com tendas. Rebanhos. Gados. Fazendas. Pastores. Terminou numa caverna. Porque andou com quem tem altar. Mas nunca levantou um altar na vida. Antigamente passava um comercial na TV. Que dizia. Caiu. Bateu. Machucou. Tem que ser gelou. Não basta ser remédio. Tem que ser gelou. Não basta ser obreiro, filho. Tem que ter altar. Não basta andar com o homem de Deus. Tem que ser. Não basta estar ao lado de quem prega ou canta. Você tem que ser homem de Deus. E mulher de Deus. Tem que ser homem de Deus. para obreiros e membro. Boa noite. Vai comigo ao capítulo 20. No capítulo 20. Nós temos o obreiro Abraão. Diga Abraão. Diga não é Abraão. Agora é Abraão. Repita após mim. Abraão. Obreiro velho. Não. Vem comigo com graça. Vai lá. Diga Abraão. Abraão. Obreiro velho. Obreiro velho. Mas com velhos hábitos. Não muda nunca. A gente tenta entender. Mas fica difícil. Quanto mais o tempo passa. A gente percebe que. A ideia seria. Ficar melhor. Moldado. Transformado. Equilibrado. Temperado. Preparado. Mas tem uns obreiros. Que quanto mais velho ele fica. Mais sem vergonha ele é. Quanto mais velho ele fica. Mais sem vergonha ele é. Não dá. Assim a gente não suporta. Por isso que a gente tem que ter uma escola dessa. Para dar as voadoras. Que alguém tem que dar as voadoras. E Deus me chamou para esses negócios. Pode ter certeza disso. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque. No capítulo 20. Eu não estou falando com o Abraão. Eu estou falando com o Abraão. No capítulo 20. Ele está com 99 anos. Quantos anos? No capítulo 12. No capítulo 12. Ele tinha 75. Quantos anos? Então já se passaram. 24 anos. E você não mudou. Aliás. Mudou. Não mudou. Mudou. Olha o texto. Olha lá. Verso 1. E partiu o Abraão dali. Para a terra do sul. E habitou entre Cádiz e Sur. E peregrinou em Gerar. Está mudando de novo. Geograficamente. Abraão está mudando de lugar. Quem mandou? Abraão. Tipo do obreiro. Que em janeiro. Está numa igreja. Em julho. Está em outro. Em dezembro. Só Deus sabe. Oh meu filho. Você não vai criar raiz. Não é? Não é? Vai ficar peregrinando. No ministério A. No ministério B. No ministério C. Até quando? Vai para uma igreja. Aqui eu não concordo. Porque a doutrina é muito dura. Aí vai para a outra. Fica lá dois, três meses. Aqui eu não concordo. Porque a liturgia é diferente. Aí vai para uma outra. Fica mais três, quatro meses. Aqui eu não concordo. Porque lá de onde eu vim. Então volta para lá. Aí ele acha pouco e diz. Eu vou acabar com a vida do pastor Herder. Everton. Vou lá para a D Renovo. Fala de novo. Fala de novo. Fala isso de novo. Pelo amor de Deus. Replicia. Ele acha pouco e diz. Eu vou. Para a D Renovo. Acabar com a juventude. De um pastor por nome Everton. Agora eu acabo com a vida dele. Pois é. Só que o pastor Herder tem amigos. E os amigos estão aqui para dar voadora. Para te dizer. Toma vergonha na cara. Vai se converter. E para de ser peregrino na obra. O duro é quando vai congregar. Ou vai pregar em alguma igreja. Aí o pastor da igreja vai apresentar. Aqui está entre nós. O irmão é fulano de tal. Ele congrega. Na onde que é mesmo irmão? Agora. Aí ele fala só. É. Mas não era lá na. É. Depois a gente conversa. Agora eu estou aqui nessa. Não espalha não. Depois a gente vê esse negócio. Ô filho. Quer ser obreiro desse jeito? Não suporta a doutrina? Não respeita a liderança? Não sabe ouvir a palavra não? Não tem submissão? Desculpa. Vai acabar mal. Isso aí não vai terminar bem para você. Observe. Abrão está em constante mudança. Ministerialmente. Aplicando a nível ministerial. Você tem que colocar sua vida em ordem. Para criar raízes. Precisa ter estabilidade da igreja. Se você estudar heresiologia. Que é a doutrina das seitas. Você vai descobrir que todo fundador de uma seita. Um dia foi de uma igreja. De duas igrejas. De três igrejas. Eu vou esperar. Boa noite. Boa noite. Por que que originou-se tal seita? Porque ele saiu daquela igreja insatisfeito. Saiu da outra. Obrigado. Saiu da outra por questões doutrinárias. É por questões escatológicas. É por questões soteriológicas. É por questões de dízimo de oferta. É porque não sei o que. Aí não vou montar a minha. A meu caráter. Aí fica lá penando. E a esposa submissa. Tadinha. Tem que ficar penando com ele. Os filhos penando com ele. Massacrando todo mundo. Não vive. Não deixa ninguém viver. Se a esposa estiver entre nós. Irmã. Ora. Prepara e leva. E chora irmã. Chora que Jesus para e pergunta. O que queres que eu te faça? Aí você só responde suavemente. Senhor. Prepara. E leva. Mas não é pecado. Não é não. Está na Bíblia. Até que a morte o separe. Ó. Acabou. Se até que a morte o separe. Está aí. Então. O Abrão. Está peregrinando. Ele não tem endereço. Ele não para em lugar nenhum. Quando chega em Gerar. Que é o verso 2. Havendo Abrão dito. Diz Sara. Sua mulher. É minha irmã. Enviou Abimeleque. Rei de Gerar. E a tomou a Sara. Por que que ele não para em lugar nenhum? Porque no capítulo 12. Versículo 10. Quando houve fome na terra. Ele desceu ao Egito. Ele não para. Agora vai ter problema. Ele vai para Gerar. Não para. Só que quando ele desceu ao Egito. Mentiu a faraó. Dizendo que Sara. E sua mulher. Era sua irmã. Agora está em Gerar. Cometendo a mentira. De 24 anos atrás. Obreiro velho. Com velhos hábitos. E a esposa. Tendo que. Fazer um pano. O veinho. O obreirinho. Porque a Sara. Agora. Não é mais Sarai. É Sara. Na mão. Do rei Abimeleque. E na mão dele. O negócio vai virar. Deus teve que mandar uma praga. Tocou nos órgãos genitais. De todos os homens. A impotência sexual chegou. O rei Abimeleque. Que era cabra macho. Foi falar com Abraão. Rapaz. Eu tive um sonho. Eu não sou crente. Mas o seu Deus falou comigo. Você acredita? E falou que você é um obreiro meio desastrado. Você é um obreiro meio complicado. Que não para em lugar nenhum. E que veio na minha terra mentir para mim. Falar que a sua mulher é sua irmã. Se o teu Deus falou para mim. Que ela é tua mulher. E tem gente que ainda acha que Abraão não mentiu. Então se Abraão não mentiu. Quem mentiu foi Deus. Porque Deus falou para o rei. Ela é mulher de Abraão. E Abraão ainda é profeta. Olha, cuidado. Melhor você se arrepender. E vai lá pedir para ele oração. Que ele vai orar. Porque ele está meio desmantelado. Mas ainda ora. Observe. Quando. Nos tornamos. Velhos na fé. E não perdemos os velhos hábitos. Nós vamos cometer os mesmos pecados. Vinte anos depois. Vinte e quatro anos depois. Observe isso na sua vida. Aí eu tenho quarenta anos de evangelho. Mas se tiver com os velhos hábitos. Tem que nascer de novo. Aí eu tenho cinquenta anos que eu sirvo ao Senhor. Isso não quer dizer nada, meu filho. Aqui não é por tempo de chegada, não. Aqui não é por tempo de casa, não. Está pensando que é INSS aqui? Não, não. É igreja. Não importa a sua idade. Se tiver com velhos hábitos. Tem que se converter. Tem que nascer de novo. E arrumar a sua vida. Isso é um problema sério isso aqui. Há vinte e quatro anos atrás. Ele deu um mau testemunho no Egito. E ainda levou um magar na mala. Vinte e quatro anos depois. Está dando um péssimo testemunho. Em geral na terra dos filisteus. E isso é o que eu estou falando de Abraão. Então, imagina se falar de nós. Que Deus nos livre. Deus nos livre. Boa noite. Vocês vieram hoje. Capítulo vinte e quatro. É a idade. Capítulo vinte e quatro. Olha ali. Vem comigo. Diga ufa. Capítulo vinte e quatro. Verso vinte e nove. Gênesis vinte e quatro. Verso vinte e nove. E Rebeca tinha um irmão. Cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu o quê? Quando ele viu. Quando ele. Viu. Quando ele. Viu. O pendente e as pulseiras sobre as mãos da sua irmã. E quando ouviu. E quando. Ouviu. As palavras de sua irmã Rebeca. Que dizia. Assim me falou aquele varão. Veio ao varão. E eis que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse. Entra bendito do Senhor. Porque estarás fora. Pois eu já preparei a casa. E o lugar para os camelos. Ah. Obreiro Labão. Salteador. A palavra salteador. Ela é pesada. É assaltante. Obreiro assaltante. Tem. Hum. Vou lhe explicar. Eliezer. Gênesis quinze verso dois. É o mordomo mais antigo na casa de Abrão. O Damaceno. Em Gênesis vinte e quatro. Ele tem as finanças na mão. Tesoureiro de mais alta confiança. Recebe ordem de Abraão para ir à terra dos seus ancestrais. Buscar para Isaac seu filho. Uma esposa. Ele prepara dez camelos. Esses camelos estão carregados dos pendentes de ouro. Das pulseiras de ouro. Para adornar a esposa. Para Isaac. Filho de seu Senhor. Na tipologia bíblica. Abraão é o pai. Isaac é o filho. Eliezer é o Espírito Santo. E Rebeca é a igreja. Do arrebatamento. E o Labão. É o obreiro. Que deveria preparar a igreja para o arrebatamento. Só que os pendentes de ouro que Eliezer traz. Representam os dons espirituais. Que o Espírito Santo em primeiro aos Coríntios 12 verso 4 e verso 7 a 10. Distribui na igreja para adorná-la para o serviço do Senhor. Enquanto o Esposo não vem. A igreja trabalha. Enquanto o Esposo não vem. A igreja evangeliza. Enquanto o Esposo não vem. A igreja prega. Enquanto o Esposo não vem. A igreja é sarcedotal. Enquanto o Esposo não vem. A igreja é missionária. Enquanto o Esposo não vem. A igreja é precursora. Enquanto o Esposo não vem. A igreja é profética. Ela tem o espírito e os dons espirituais Para trabalhar no reino Encontra o esposo não vem Mas o obreiro Labão Descobre que trabalhando com alguns dos dons Ele pode ficar rico Salteador Quando o Senhor nos faculta dons É para o serviço É para trabalhar para o reino E no reino Não é para fazer troca Não é para barganhar Não se vem de curas Não se vem de revelações Não se vem de profecias Não se cria profecias encomendadas Não se aproxima dos mais ricos Para ver se tira alguma coisa Algum proveito Salteadores Ladrões São aqueles que quando percebe Que alguém tem uma posição financeira melhor Aí se aproxima Entrega uns mantos que não é manto Nem do remanto Porque está de olho no que a pessoa tem Eis que te digo de mim mesmo Jesus vai te pegar Ele vai te abrir no meio Você caiu no lugar errado Não pode trabalhar assim no reino Salteadores vão cair nas mãos de um Deus vivo Eu não quero estar na pele Desses tipos de obreiros Enganadores Fraudulentos Mentirosos Salteadores Roubadores Que estão enganando as ovelhas Entrando de casa em casa Pregando nos púlpitos Enganando o povo Levantando ofertas Em meio de mentiras De revelações mentirosas De profecias mentirosas Achando que está Fazendo a vontade de Deus A sua vida está correndo risco Os seus dias estão contados A espada de Jeová É contra ti Isso não vai acabar bem Para você Você pode enganar um irmão Você pode enganar um leigo Você pode enganar um fraco Na fé Um neófito Você pode enganar até um obreiro Da igreja Sincero Mas o Espírito Santo Está te vendo Os olhos do Espírito Estão sobre a minha vida E a tua vida Não entra por esse caminho Sai disso Tem muita gente aí Que não é boa companhia Não ande com obreiros Salteadores Não ande em más companhias Isso Amém. 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 Queridos, é muito sério, é muito sério ser crente e é muito sério ser obreiro. Amém. Obreiro Labão, não pode ver os pendentes de ouro. Obreiro Acã, não pode ver uma capinha babilônica. Obreiro Gease, não pode ver algumas moedas e umas vestes festivais. Obreiro Balaão, gosta de festinha, churrasquinho, presente e uma ofertinha para amaldiçoar. Obreiro Simeão, quer comprar poder de Deus com dinheiro para poder ganhar dinheiro em cima do poder de Deus. Obreiro Judas, deixa a bolsa comigo. Eu cuido. Isso é sério demais. Eu sou um homem de poucos amigos. Dá para contar no dedo. Pouquíssimos. Porque para andar com gente ruim, estou fora. Estou fora. Já vi cada uma. Já quebrei cada campanha. Sim, já quebrei cada campanha. Quando eu chego na igreja, que eu percebo que a campanha tem um tom diferente. A finalidade é outra. Coitados. Me lembro de uma delas. Sete mergulhos de Namã. Meu dia era o terceiro mergulho. Quando eu percebi na hora da oferta, que quem tirava a oferta era quem dirigia a campanha. E quem dirigiu a campanha não é nem da igreja, vem de fora. O pastor da igreja, acuadinho no púlpito, não podia falar nada. O comparsa do comparsa do púlpito, é que ia para a tesouraria para contar. E de lá mesmo, já saia no bolso. Eu disse, é hoje. Vamos junto, Jesus. Esqueci a cura do Namã. Lembrei que o Namã tentou pagar a cura para Eliseu. Eliseu rejeitou. Lembrei que o Gease correu atrás para pegar. E o Gease apanhou naquela mensagem. E pegou os dois campanheiros. Quando eu entreguei o microfone, eles disseram, a campanha acabou. Nós não vamos levar nada. O dinheiro vai ficar aqui. Ah, entendi. Legal. Quando terminou o culto, o pastor da igreja me abraçou e disse, obrigado. Aí ele me soltou e abraçou de novo. Volte outra vez. Aí ele me soltou e disse, muito obrigado. Eu disse, companheiro, estamos juntos, fica tranquilo. Se eles estão em dois, nós estamos em dois também. Vamos para cima. Vai trabalhar, vagabundo. Está querendo o dinheiro fácil do povo de Deus? Acordar cedo. Vai trabalhar. Se é uma falta de respeito com uma irmã, com um irmão que acorda cedo, cinco, quatro horas da manhã, pega ônibus, trem, metrô lotado, enfrenta oito horas, dez horas de serviço. Chefe endemoniado. Chefe endemoniado, encarregado e endemoniado, setor da maior prostituição possível. Vem para a igreja cansado, chega aqui, ainda não amém, mas chega para alguém vir aqui e levar o dinheiro. Ah, irmão, não, não dá, não dá, Jesus. Eu vou tirar o cinto hoje. Eu vou bater de cinto para ficar a marca na lá, na lá, na popa, nas costas. Não é possível. Deus vai levantar profeta. Esses mentirosos vão passar vergonha. Na hora que eles entrarem dizendo, Deus me mostrou, está repreendido, não mostrou nada, cai por terra. Sai do nosso meio. Ura Bacala, céu, é rebe da Sorabai. Ura Bacanto, que a vida era Súria. Obreiro salteador, não gosta de doutrina. Obreiro salteador, não gosta de estudo bíblico. Obreiro salteador, não gosta de ouvir palavra. Obreiro salteador, não prega a verdade. Obreiro salteador, lê versículos isolados. Obreiro salteador, faz exergéseis. Aliás, a exergéseis não, a exergéseis do texto. Traz de fora e coloca dentro. Obreiro salteador, traz modismo para a igreja. Obreiro salteador, traz sincretismo religioso. Obreiro salteador, mexe com o emocional das pessoas. Obreiro salteador, quer ver o povo chorar. Mas não tem nenhum compromisso com a salvação da alma das pessoas. Obreiro salteador, faz exerceis. Jovens pregadores Jovens pregadores Não ande com esse tipo de obreiro Jovens pregadores Cuidado com as suas agendas Cuidado com quem você sai nos panos do cartaz Tem cartaz que a minha foto sai lá Que eu clamo pelo sangue de Jesus Porque tem gente lá que não presta Mas está lá Eu digo Deus não deixa estar na mesma noite que eu não Porque se tiver é uma voadora só Eu esqueço a mensagem que tem para pregar E bato nele até ele se arrepender Permita ser formado pelo seu pastor Permita ser conduzido pelo seu pastor Permita que o seu pastor te mostre Esse caminho é certo Esse é o errado Permita ser moldado e formado O que é seu é seu Está guardado Ninguém vai roubar Não se... Não fique ansioso Não entre pelo caminho da ansiedade Cuidado com a proposta de A Cuidado com a proposta de B Tem muita gente carregando Os talentos dos outros São prosélitos Ele vê que você tem uma boa oratória Vê que você tem uma boa pregação Aí te leva pra lá Titano e fica aqui Pra dizer que aqui ninguém te dá Mas o que você tem que tá lá É mentira Fica no lugar que Deus te levantou Fica no lugar que Deus te deu Essa comida é pra obreiro Se o seu estômago não aguenta Fica quieto Talvez vocês digam Meu Deus, eu vim no culto errado Vem não Aproveita que tá aqui E pega também O que não serve hoje Servirá no amanhã Labão Ó Tô agradecendo a oportunidade Ó Meu Deus Você vê que no Novo Testamento Agradecendo a oportunidade Ó Tem uma mulher lá sofrendo Quanto tempo? Doze anos Hemorragia Fluxo sanguíneo O texto de Marcos capítulo 5 Diz que ela Gastou tudo quanto tinha Com vários médicos Doze anos Gastando com os médicos E quando acabou o dinheiro É que os médicos vão falar Que ela não tem cura Na verdade Ela nunca teve cura Desde o primeiro Ano Mas como ela tem dinheiro Receita Volta depois Receita Volta depois Receita Volta depois No dia que acabou o dinheiro Ah, você não tem cura São os labão Salteadores Quando eles vêm possibilidade Eles arrancam Quando não tiver mais nada Ah, você não tem fé Você não tem fé pra ser curado Vai morrer assim Ainda bem que tem Jesus Oh Um certo homem Descia de Jerusalém Para Jericó Lucas 10 Verso 30 Quando ele desceu Caiu Caiu na onde? Na mão do sal? Olha os labão O que que o salteador faz? Ponto 1 Espanca 2 Rouba 3 Abandona Tá assim de obreiro Salteador Quando ele vê Alguém que tá descendo De Jerusalém Pra Jericó Munido de recursos Ele bate Rouba E abandona A diferença é que Um pastor verdadeiro Nunca desce Ele sempre tá subindo E um pastor verdadeiro Nunca espanca Nunca rouba Nunca abandona Porque quando ele tá subindo Ele vai levando O vinho O azeite Ataduras Dinheiro Ele tá com os recursos Necessários Para pegar os caídos Do caminho Para curá-los Para sará-los Para levantá-los Para dizer para eles Seu ministério não vai acabar aqui Deus tem uma linda obra Você passou no caminho errado Sofreu na mão de fulano Mas ó Deus tem um lugar pra você Deus tem um lugar de renovo Deus tem um lugar de renovo Deus tem um lugar de restauração Deus tem um lugar de mudança Deus tem um lugar Que vai te fazer levar você Ao princípio de tudo E recomeçar de tudo Nunca é tarde pra recomeçar 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 Se tiver que começar do zero Hoje comece do zero Se tiver que aceitar Jesus de novo Aceite de novo Comece do zero Aceite a proposta de Deus Deus vai te moldar Te transformar Te levantar Te renovar Te batizar Te encher Te consagrar Te separar Te chamar Te ungir Te capacitar Te revestir Te envolver Te enviar Te usar Deus vai fazer Aceite o propósito Aceite a chamada Aceite o trabalhar de Deus Aceite estar debaixo da bênção Aceite 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 Você já foi pra lá Apanhou Foi pra outro lugar Apanhou Tá quebrando cabeça Pra tudo quanto é lugar Agora que achou um lugar Não estranhe O tamanho da pancada É momento de moldar É momento de lapidar o vaso Deus tem coisas grandes A promessa tá de pé Ele é fiel Ele não fica brincando De fazer promessa O problema é que eu e você Damos muitas voltas Quebramos a cara Por isso atrasamos algumas coisas Mas quando reconheço E volto ao princípio de tudo Ele começa novamente Do estaca zero E começa a trabalhar de novo Na minha e na sua vida Se você está aqui Você veio pra renovo Se você está aqui Veio pra recomeçar Se você está aqui É porque você quer aceitar O recomeço de Deus Para a sua vida Aleluia Aleluia Diga pro seu vizinho Vamos recomeçar Não, diga Diga que nem profeta Vamos recomeçar O que é que ele diz O que é que ele respondeu Vai ou não vai Recomece E quando a gente recomeça É a coisa mais linda Tudo é lindo Tudo é belo Tudo é novo Tudo é glorioso Tudo é gracioso Tudo é maravilhoso Tudo é bom Ou glória Recomeço Renovo O princípio de tudo Terça-feira que vem Ixi, tem mais um Meu irmão Exaú, Jacó E Judá O obreiro pródigo O obreiro pirata E o obreiro leviano E Deus te abençoe Te dê graça Saúde e vida As costas largas Para a semana que vem Já temos o volume 2 No volume 1 A gente apanha No volume 2 A gente assopra É, tranquilo Abel Um obreiro excelente Por quê? Porque ele vai além daquilo que pediram Um obreiro excelente É aquele que dá além daquilo que se espera Ele sempre vai além daquilo que você esperava dele Ele é terrível Enoque Um obreiro que representa bem a igreja de Cristo na terra Está andando com os pés na terra Mas o coração está no céu Não vê a hora de acontecer o arrebatamento Noé Um obreiro que andou em graça diante de Deus Mas a graça não é do Novo Testamento? Pergunta para Noé No Antigo Testamento Andou em graça Abraão Um obreiro que quando chamado Renunciou, obedeceu e utilizou a fé Toda pessoa que Deus chama tem que depender dele Deus não quer padrinhos nem apadrinhar Deus quer homens que dependam dele Abraão Um obreiro amigo de Deus Pergunta por quê? Porque ele tinha altar e tinha tenda No altar ele falava com Deus Mas na tenda Deus falava com ele Amigo de Deus Melquisedeque Um obreiro Do Deus Altíssimo Melquisedeque Sacerdote do Deus Altíssimo Rei de Justiça Rei de Justiça Levou pão e vinho Ele é líder Mas ao encontrar com Abraão Mesmo sabendo que ele não veio Não amaldiçoa Abençoa Ele é líder Mas consegue adorar O Deus de Abraão Líder que adora em nossos dias É um milagre Mas tem Ele é líder Recebe os dismos de Abraão Mas não come Não some Não desvia É um obreiro Melquisedeque Está aqui Abraão Um obreiro vivo no altar Oferece cinco sacrifícios Abre no meio Direita e esquerda Abre caminho para Deus passar As aves de rapina Vem comer Mas ele vai enxotar Está vivo no altar Não deixa o diabo Tomar conta do culto Quem está vivo no altar Põe o diabo para correr Não deixa o diabo mandar no culto É um obreiro vivo no altar Entre outras coisas Não posso falar tudo Senão você não compra Mas é vintão É Agora eu fiquei pensando numa coisa Vinte reais Vinte reais para arrumar Um obreiro desmantelado É pouco Não é verdade Ó Vou tentar de novo Um obreiro Todo desmantelado Volume 1 Ó Para arrumar ele Por vintão É pouco Pelo trabalho que ele dá Desmanteladão Ó Vinte reais Para trazer Um obreiro abençoado Mais bênção É pouco também Isso Obreiro Não conta para ninguém Mas se tem uma raça Que dá trabalho É obreiro Não conta para ninguém Mas por vinte reais Para arrumar ele É um milagre E vinte para abençoar ele Outro milagre Então Quarenta Irmãs Só lembrando as irmãs Como que o marido está? Não está legal? Compre um livro Volume 1 Abençoa ele Deus vai falar com ele Meu marido é uma bênção Compre o volume 2 Ó Ele vai ficar abençoado Duas vezes Olha só Resposta de oração Tenho certeza Eu só tenho Vinte unidades lá Só aceito Dinheiro E pix Ok Dinheiro e Pix Fora isso Não aceito mais nada Para nós não perder a amizade Continuar Sendo irmãos E morar no céu Deus te abençoe E até a próxima terça Se Deus quiser Se permitir Aplausos 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 Aplausos